Esta é a terceira vez que Adriano vem a Salvador em busca de tratamento médico. Ele tem 28 anos, sofre de transtorno mental e epilepsia. Desde que chegou de Itabuna no fim de semana, resolveu ficar abrigado no aeroporto da capital baiana por considerar o local mais seguro. No terminal aéreo, ele usa o banheiro, mas não tem onde tomar banho. Passeia pelos corredores, observa os passageiros na praça de alimentação. Sem dinheiro para comer, tem contado com a ajuda de funcionários. Na pasta que carrega junto ao corpo, traz diversas solicitações médicas. Entre elas, exames de ressonância magnética que não consegue realizar na cidade onde vive. Adriano mostra também as várias medicações que precisa tomar todos os dias. Estas foram doadas por um policial militar, já que ele não tinha como adquirir. Quando nossa equipe se preparava para fazer a entrevista, Adriano disse que não estava se sentindo bem e iniciou uma crise epilética no meio do saguão. Médicos da Infraero prontamente vieram prestar socorro em meio a olhares assustados de passageiros que estavam no local. Qual é o procedimento agora que ele está aí? A gente vai remover para lá, para o PSS, a gente vai fazer com os primeiros auxílios, né? E se persistir em crise possível, a gente vai ter que mandar para o hospital público, no caso, né? Adriano foi levado para o posto de atendimento médico do aeroporto, mas nossa equipe não pôde acompanhar os procedimentos. De acordo com a equipe médica, esta foi a segunda crise convulsiva que o rapaz apresentou no intervalo de um dia. Aqui, ele fez os exames físicos detalhados e recebeu a medicação necessária. Como respondeu satisfatoriamente, foi encaminhado para o hospital Roberto Santos, onde deve ser acompanhado por neurologistas. A assessoria de comunicação da Infraero informou que, nesses casos, a orientação é de que as pessoas busquem os serviços médicos oferecidos pelo município ou pelo Estado, já que a área de saúde não é uma atribuição da empresa. Adriano disse que só retorna para Itabona depois que fizer os exames que necessita.